Nesta vida de viagem e aventuras, nem tudo pode ser só estrada. Aqui, por exemplo, estávamos a meio de uma bela refeição e a fazer um brinde a todos aqueles que nos acompanham nestes vídeos. Mas o que é que aconteceu para aqui chegarmos? Bom, penso que o melhor é começar a contar esta história desde o princípio. Estamos na cidade de Lyon e ficámos no Parque Campismo. Certamente que há muitos locais para estacionar pela cidade. Mas é uma cidade muito grande e nestes casos gostamos de alguma comodidade. Comodidade é segurança, porque eu ao ver as informações que até veem no Parque Fortnite, havia lá informações que havia alguns assaltos, não é? E nós não queremos correr esses riscos. Bom, pode ser para acontecer, mas enfim, tentar evitar o possível. E agora, vamos começar a visita, por onde? Vamos ali às informações, não é? Na recepção? Na recepção, para saber qual é o autocarro que vamos apanhar e se eles vendem bilhetes que nos proporcionam, nós irmos até a cidade. Vamos então visitar a cidade de Lyon. Mas primeiro vamos ver as instalações aqui do Parque Campismo. Sanitários ótimos e uma piscina. Bom, parece-me que ao final do dia vai ser usada. Mas enfim, vamos aqui à recepção perguntar como é que é o autocarro número. Muito bem. Obrigado para a atenção. Vamos até à paragem de autocarro que é mesmo à saída do Parque Campismo. A coisa está a começar bem. Na recepção disseram-nos para apanhar o autocarro número 10. Quando chegamos aqui ao mapa sobre o destino a seguir, a final não é o 10, é o 89. Vai para a Gare de Vez. Portanto, temos que apanhar o 89 para depois apanhar o metro. Bom, está a começar bem a coisa. O bilhete pode ser comprado no autocarro. Nós optámos por um passe de 6 euros por cada um e que dava para 24 horas para todos os transportes de Lyon. Esta escada roante é enorme. Mas o que é verdade é que ficámos mesmo no centro, junto à Catedral. Esta visita ficaria para mais tarde. O que nos despertou curiosidade foi a colina de Fourvière, onde existe uma basílica com o mesmo nome. Na estação do metro da Catedral existe também a estação do funicular que evita que tenhamos que amaranhar por ali acima. Esta basílica foi construída com fundos privados entre 1872 e 1884. Já lá vão há alguns anos. E tem uma vista dominante sobre a cidade, já vamos ver a seguir. É curioso porque ocupa o local que foi autorar ou fora um romano trajano. E se por fora já despertava o nosso interesse, quando entramos lá dentro, é ainda mais deslumbrante. As suas colunas e paredes estão totalmente decoradas com imagens alusivas à história da Igreja Católica de Roma. E lembram-se termos falado sobre o panorama que temos do seu terraço? Pois aqui está, sobre a segunda cidade de França, fundada pelos romanos na confluência dos rios Rhone e Sarrone. E por falar em romanos... Estamos aqui perante o antigo teatro romano da cidade Lundon, que era um antigo nome que era dado a León. Quando a sede aperta, Cristina, quando a sede aperta... Depois fomos fazer algo do que gostamos muito, de amolar pelas ruas das cidades que visitamos. E já na praça da catedral fomos encontrar uma imagem do batismo de Cristo por São João, a quem esta catedral do século XII é dedicada. E se toda ela nos impressionava, o que nos chamou mais a atenção foi o relógio astronómico, um relógio astronómico do século XIV. Um engenho extremamente complexo e que ainda hoje funciona, tendo vários movimentos, inclusive o de autómatos. E logo ao sair da catedral à direita, outro local que não podem perder, passear pela rua de São João, ou Saint-Jean, como dizem os locais. E por aqui a Cristina até se sentia bem segura. Com alguns edifícios do século XVI, é uma das mais importantes ruas da velha León. E também foi por aqui que aconteceu aquele almoço do que vos falámos no início deste vídeo. Esta cidade com 500 mil habitantes é conhecida pela sua gastronomia. Todos nos lembramos do Paul Bocuse, que revolucionou a culinária em França. E também foi por aqui que Augusto e Luís Lumière inventaram o cinematógrafo. E se podemos encontrar o Malion do século XXI, ainda podemos também encontrar muito mercado tradicional, como estas lojas especializadas em escovas, chapéus de chuva. É muito agradável passear pela cidade, mas também sabe bem um descanso. A visita estava a terminar. Regressámos ao metro, ao autocarro, como nos iria deixar, e curiosamente agora encontramos a linha 10. Bom, ele deixou-nos foi um pouco afastados do Parque Campismo, afinal a paragem era de outro local. Nós estamos a pagar no Parque Campismo 33 euros por dia. Achei carote, bom, tem piscina, boas condições, mas achei carote. Mas agora é que vi o preço do Ibis, aqui mesmo ao lado do Parque Campismo, 209 euros um quarto no Ibis. É pá, o Parque Campismo é baratíssimo. Bora. Vamos embora, vamos, mas é pá à piscina. E um novo dia que começa, e começa também uma nova viagem. E aqui, logo uma aventura, é que um GPS me mandava para a esquerda ou para a direita, nós optámos por um, e pá, correu mesmo mal. Não é que fomos ficar mesmo no centro de Lyon, presos nos engarrafamentos? Saímos do Parque Campismo de Lyon, na direção de Geneve, e estamos metidos aqui num engarrafamento quase há uma hora. Conclusão, viemos para o centro de Lyon, não sei porquê, o GPS mandou-nos assim, havia por acaso um do GPS, fizemos mal. O do GPS estava a dar um caminho para ir pela periférica, ao contrário. Depois nós acreditámos mais aqui no TomTom, e o TomTom mandou-nos para o centro de Lyon, e estamos há uma hora presos neste engarrafamento. Pode ser que um dia a gente consiga sair daqui, vamos lá a ver. Conseguir sair? Conseguimos. Mas pensam que as nossas aventuras deste dia terminavam por aqui? Não. Reparem bem no que vem a seguir. Nós metemos em cada alhada. Bom, íamos a caminho de Geneve e dissemos, olha, uma cidade medieval, Perruz, é interessante, vamos visitar. Onde é que estacionamos? Bem, parque tal, parque um, parque de três, bem, uma série de parques. Não foi fácil encontrar um parque que nós achámos que podia dar. Entramos a cancela, bom, isto é tão apertadinho, tão apertadinho, que já deve ter a caravana toda arriscada. E não sei se lá em cima as antenas parabólicas e todas as restas antenas estão em condições. Mas isso vamos resolver daqui a bocado. Agora vamos visitar a cidade. Já me sinto um autêntico explorador. Não me falta nada. Até o chapéu já está aqui, como deve ser, para enfrentar a cidade medieval de Perruz. O parque de relacionamento tem boas condições. Até tem aqui umas casas de banho aqui ao lado. São boas as casas de banho. São. Eu sei que estivessem fechadas, afinal só uma é que está fechada. É inox. É tudo, tem muito bom aspecto. Está tudo. E tem aqui uma banca também. Não falta nada. Para lavar. Bom, vamos por aí à procura da cidade medieval. E uma mozinha de piquenique. Tudo, tem tudo o que é preciso. Bem, eu vou... Não precisava de ser tão apertadinho para entrar com a autocaravana. Estão as semidas. Não sei porque é que têm mania de fazer cidades medievais no alto das montanhas. Não, não passa para a cabeça de ninguém. Turismo veste logo encontrar um plano da cidade em português. Classificada entre as mais lindas aldeias de França. A aldeia medieval de Perruz é fortificada e foi construída num promontório. Esta aldeia está situada a 35 quilómetros de Leão. Classificada como património arquitetónico histórico. E foi cenário para, especialmente para um filme, que é Os Três Mosqueteiros, devido ao cenário existente. Nós temos aqui à entrada uma barbacã antiga, uma porta do século XII, que está anexa à igreja. Esta igreja tem uma característica muito interessante porque mostra a comunidade média. Esta é do século XIV. Esta igreja é uma igreja fortificada e mostra como é que, nessa altura, as igrejas eram usadas. Não era só um lugar de culto, mas era também um lugar de defesa. Esta, curiosamente, está mesmo adoçada ao pano da muralha. Esta parede que aqui estamos, à esquerda da igreja, é a muralha defensiva. E ainda se podem ver as seteiras colocadas aqui nas paredes, que possibilitavam o lançamento de projéteis, setas, como forma defensiva aqui deste muro. É uma característica interessante e que aqui está muito evidente. Isto é o que resta da porta fortificada. Era este o doce tradicional aqui do Burgo. Vamos ter que o experimentar mais tarde. Mais uma casa em Colombais e esta é interessante. Ainda mantém aqui a estrutura toda das madeiras, as vigas, as portas. E por aqui por dentro, o que é que se passa? Um museu. Museu de albergue. Oh Cristina, olha que curioso essa janela que servia para fazer a venda de produtos. Tem essas duas abas de madeira que abriam. É opa, isto é muito engraçado. Estes pormenores que podemos encontrar por estas ruas são muito interessantes. Estamos na Praça da Tília, o centro social de todo este burgo. Era aqui que os mercadores se juntavam, vendiam os seus produtos, resolviam os problemas da vida social da aldeia. E ao centro está uma tília que foi plantada em 1792 para alturas da Primeira República Francesa. Está aqui já há uns anos, não é? Por isso, esta praça se chama Praça da Tília. Rodeada de casas em Colombais. Nós gostamos de sempre de dizer esta palavra, Colombais. E aqui as ruas ainda mantêm uma característica muito interessante que eu vou mostrar a seguir. Esta é uma rua que podia ter 500, 600 anos e estar cheia de gente a viver aqui. Na época medieval. E tem uma coisa muito curiosa que me estava a dizer, que é o lavai-água. Não havia esgotos e as pessoas, quando queriam despejar os líquidos, enfim, todos eles resultantes da utilização doméstica ou mesmo da casa de banho, o que é que acontecia? Abriam a janela e diziam, lavai-água. E despejavam diretamente para a rua as águas. Por isso é que todas as ruas têm aqui uma calha, um rigo, para onde as águas corriam. Agora imagine o que seria, 400 ou 500 anos para trás, o cheiro que estas ruas teriam. Hoje seria para nós insuportável. Na época era perfeitamente normal. As condições de tempo estavam a mudar e recebi um convite para me sentar numa das mesas do antigo albergo. Bom, como começou a chover, o melhor foi recolher-nos e recolher-nos aqui num alpendre lindo, num alpendre medieval, estamos a beber duas cervejas e duas galettes de perruche. De perruche. Galette de perruche. Agora dizem-me lá. Galette de perruche. Que dizem que são medievais. Para a vossa saúde. Adorávamos aquelas ruas e a Cristina não conseguia parar de filmar. Aí à frente há uma senhora que vende pão. E estamos a precisar. Aproveite e compre aí. Quanto é? 2,40 euros, por favor. Você quer um sachet no outro sentido, para proteger? Sim, obrigado. E com a compra do pão, terminava a nossa visita a esta aldeia medieval. Agora, a aventura de sair do parque de estacionamento. E ainda dizem que esta vida de autocaravanista que é uma boa vida. Olha para isto. Até me arrepiava todo de ouvir aqueles ramos a roçarem na parede da autocaravana. E a coisa ia de mal a pior. Isto parece uma cela. Finalmente o martírio terminava. Estava ali o paquímetro para apagarmos e sairmos. Nunca gostei tanto de ver um paquímetro. Mas este dia ainda nos havia a trazer mais surpresas. Agora, na área de serviço de Burg Amrass. E porquê? Porque não podíamos deixar de visitar o mosteiro real de Berrou. No século XVI, a Margarida da Áustria fez construir este monumento, este mosteiro, para homenagear a moria do marido. E que homenagem. Para além do muito poder económico que possuía, também soube rodear-se de grandes artistas para construir uma obra de arte tão bela como esta. Os seus pantólogos vitrais. A maravilha da arquitetura e de escultura que são os seus túmulos dela e do marido. Que em cima são representados com as vestes nobres e em baixo despidos como que aguardando o dia do julgamento final. Neste mosteiro também há um museu onde podem ser visto grandes obras de pintura e escultura. Mas foi uma exposição onde se mostravam os materiais, as ferramentas, os utensílios com que este mosteiro foi construído. E como os seus vitrais foram feitos, que acabou por despertar a nossa maior atenção. Esta visita terminava e agora íamos descobrir o que o Burgum Rez tinha para nos oferecer. Mais uma vez ficámos surpreendidos. Ainda dizem que os franceses não são alegres. Bem, chegámos aqui a Burgum Rez e não temos parado de andar de rua em rua a ver o espetáculo. O pessoal aqui está animado. É verdade. É como se bebes. É canções. É tudo animação, movidas. E vamos continuar. Parece que isto é para durar pela noite toda. E nós estamos cá para isso mesmo. E nós estamos cá. Vamos dizer, bora continuar disto. Não, vamos lá. E foi uma noite animada que no outro dia de manhã, enfim. Até nos gostou ir à área de serviço, fazer as mudanças técnicas. Mas por fim, a autocaravania ficou pronta para continuar a viagem. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Não esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube. Vamos viajar juntos.